Então, aí eu trabalhava na granja, né? Pegava as galinhas, tal, lá, tal, não sei o que e tal. Aí tem a história do Mário. A história do Mário é um corte, hein? É. Vida, nota e hora do corte. Para você não pular o tempo aí. É um corte. Um belo dia de domingo, chegou um cara na granja lá. Eu vou falar a minha versão, né? Para contar a história tem que dar a minha versão primeiro. Chegou lá e falou assim... Quanto está a galinha da Angola? Aí eu falei para ele assim, ó. Só um minuto. Virei as costas para o Mário. Coloquei assim, ó. Aquelas sacolas de feira, assim. Coloquei. No balcão. No balcão, assim. Aí foi assim. Escolhi uma. Aí o cara parou. Não entendeu nada. Aí foi assim, essa aqui. Aí eu falei, 15 reais. Na verdade, a minha versão não é galinha da Angola. Quero uma sacola. Quero uma sacola. Eu peguei e coloquei a 3 na cama na mesa. Mas o cara perguntou, quanto que é a galinha da Angola? E eu entendi sacola. Aí o cara achou que era um mágico. Mas o cara me falou assim, quanto que é a galinha da Angola? Foi só um minuto. Coloquei sacola. Escolha uma. Vai sair a galinha da Angola. O maluco, vai ser uma galinha da Angola essa sacola aí. Vai ser louco. Essa aqui. Depois... Depois... Tchau, tchau.